E aí galera, então, esse aqui é o farol do Passat, tá? Esse aqui é o farol, a frente do Passat, esse aqui é o dos quatro farols, né? Aqui na verdade é um farol E um, como se fosse um farol de milha, né? Só que o que aconteceu? Esse aqui perdeu a frentinha, vou comprar um pelo Mercado Livre E aqui, o que o cara fez? Ele pegou, ele desmanchou, aqui é a parte interna que vem aqui, porque aqui é uma lâmpada H1, né? Ele desmanchou pra colocar H4, serve H4 aqui, serve direitinho E aqui que é H4, né? Aqui é a lâmpada do farol tipo de milha e aqui é a lâmpada do farol normal, os altos e os baixos Então... O que que eu fiz? Eu peguei um suporte de outro farol que eu ia jogar fora Do palio, tá? Coloquei ele aqui dentro, fiz uma gambiarra danada aqui Tá? No outro farol eu tive que pegar uma lâmpada dessa queimada Tirar esse milho dela E utilizar essa base Pra colocar no outro farol Dá pra trocar de boa Não soldei nada, não fixei nada, não colei nada Pra quê? Pra ficar... Precisa ter como trocar uma lâmpada, né? Ela se queima Mas o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um botão Teco, teco Aqui porque eu quero selecionar a hora que... Pra ligar e a hora pra desligar esse farol Tá? Porque esse carro aqui tá no sistema de luz alta E nos farol de mira E aí quando você desliga o luz alto Desliga ele e continua só o farol luz baixo E eu quero colocar uma lâmpada Pra eu fazer Pra eu poder selecionar a hora que eu quero Ele ligar ali Tá ligado Tá? Esse aqui é o painel do meu Passat O que que eu vou tá utilizando, galera? Esse botãozinho Tá? E eu vou colocar ele bem aqui, ó Eu vou fazer um furo Porque esse aqui tá muito feio, galera Tudo quebradiz, tudo lascado E eu não vou comprar outro Então vai ficar isso mesmo Então não tem problema eu furar aqui Não é nem uma peça de raridade, hein? Que tá super conservada Eu vou furar, vou colocar ele aqui Vou passar os fios Porque o fio já tá pronto Só que eu tenho que tirar de lado o relê Auxiliar de farol E trazer um pra cá O farol que eu quiser ligar é só Já tem um sistema de relê Já tem tudo instalado Tá? Eu vou fazer um furo aqui com a furadeira Vou dar uma desbastada com Com a lima rotativa, alguma coisa Pra eu instalar o botãozinho Pronto, galera Fiz um furo, né? Guia E agora é trabalhar Então Ficou o que nós temos Tirei o volante Pra ficar mais fácil, né? Porque o volante fica no rumo Se essa iluminação aqui na frente Tá ruim demais, galera Aí Tem ali, né? Tirei o que vai ficar mais fácil Agora eu vou trabalhar ali Pra fazer o quadradinho certinho do botão Aí, galera O botãozinho tá aqui já, hein? Ficou Só o ouro Não que a iluminação tá ruim, hein, galera? Aí, ó Pronto Ligar Ligar Ligar, ligar, desligar Só o ouro Agora eu vou fazer a parte elétrica Aproveitei já que eu tava na mão na massa aqui Botei esse botão aqui também Que é o da buzina O volante não tem buzina Eu já coloquei Isso aqui tá tudo quebrado Aí Eu peguei o carro assim já Agora eu vou fazer a parte elétrica Agora puxar o fio Pra Ligar no painel, né? Ouço Então, galera É Fiz uma ligação aqui de um pós-chave Tá? Tô utilizando o fuzil Eu só tinha esse de 15 Eu não tinha um porta-fuzil pra colocar Então eu fiz esse trem aqui É Esse aqui é um botão Pra abrir o capu Aí o que acontece? Como eu não tinha um sistema de abrir o capu Tava quebrado Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver Tava quebrado o sistema Aí o que eu fiz? Eu fiz um Coloquei um elétrico lá Não sei se vocês vão conseguir ouvir lá Eu decidi Travar a porta do carro Aí já fiz o chicote Já tá ligado aqui Aí aqui tá a buzina Do lado aqui que eu falei pra vocês, ó Então o que eu vou fazer agora? Eu vou lá agora Eu vou Agora eu vou lá Ver qual que é o fio Que tá ligando ele Pra eu fazer a ligação dos fios E Deixar pronto já Pra ligar Direto na chavinha Aqui galera Ele usa um relé de Que esse aqui tem um relé auxiliar de farol Tá E aqui o relé dele, ó Tá Então o partida dele Tá ligado aqui, ó Tá Aqui, eu não sei se vocês não estavam conseguindo ver, né Desculpa aí O partida dele tá ligado aqui Esse aqui é o relé dele Do farol de milha O partida tá aqui Eu vou tirar ele aqui Vou só fazer uns testes E vou Mudar ele pra lá Olá galera Pós-chave ligado Chavinha Desligada Farol Aceso Agora nós vamos lá Aqui tá emendado aqui, tá Aqui o nosso relézinho Que eu vou colocar ele aqui Agora Chave Pós-chave Se eu desligar o pós-chave Também apago o farol E Apago